A depressão também cursa com redução da motricidade, então a pessoa vai ficando mais lenta e em casos muito graves ela vira uma catatonia, que é um distúrbio do movimento grave, que pode ser tanto hipersinética, que a pessoa movimenta muito sem parar, mas pode ser hipocinética, que é o mais comum, que a pessoa realmente para de movimentar. Ela vira uma estátua, e aí como ela para de movimentar, ela para de comer, ela para de se hidratar, então isso aumenta o risco de trombose, de embolia, de desnutrição, e se você não intervir com uma internação, por exemplo, a pessoa pode morrer por causa disso. Isso aqui são algumas fotos reais de pacientes catatônicos, porque antigamente não tinha muito tratamento, os pacientes às vezes ficavam em casos muito graves, mas uma das coisas que a catatonia causa é essa flexibilidade séria, séria vem de cera, tipo um boneco de cera, você consegue, você pegava o paciente e moldava, você puxava o braço dele e ele ficava na mesma posição, você ia mexendo o paciente e ele ia ficando.